Música Música Foi sua voz mano, é onde você quer que eu marque? Ah não, na vela vai começar atacando, porque nos tava defendendo Vamos só atacar, vamos pra 10 Na defesa, se eu marcar um, eu vou pra dois Subiu ali pro sniper, né? Não hitou ele Quem granadou aqui? Eu Vou smocar o fundo Vou smocar a lavanderia Eu vou avançar na lavanderia pra marcar lá Vai lá que eu vou abrir pro mundo Vou smocar aqui Vou smocar aqui Foi hit, foi hit, foi hit Tem mais Vem no canto e ressaiu Tenta ressaiu, de canto Encosta lá no container Foda com as granadas agora Eu vou tentar Puxou, puxou Puxou Perdemos a rodada O inimigo eliminou nossa equipe Vamos lá, vamos na dois de novo Prepare a bomba no local de instalação dos inimigos Início da rodada De boa Tô atrás da cara, esperando passar um centinho pros flash Lá em cima Tenta cagando Tenta com a smock O smock da frente foi minha Bomba derrubada Vai está marcando aqui Ele está aí agora? Ele está aí agora? Eu vou ele Bomba de querida Bomba derrubada Bomba derrubada Bais Bomba de querida Vamos matar sim Vai sair Acho que encosta em cima do container Snaper empilhadeira ении Impilhadeira não, lavanderia Vamos pra um, sobe com um, eu subo Você joga avançada, eu jogo mais recuada Você tá de DP 12? Beleza Aí não, hein Boa, pegou o costo Eu vou smocar lá já, vou smocar lá já Já smoquei Eu vou subindo com o container verde Em cima Ah, meu jogo bugou Granada! Fuziu o bomb Fuziu o bomb Fuziu o bomb Boa, morreu Naipur tá em cima Fuziu o bomb Boa Em cima Alguém tem smoke? Eu não tenho Bomba adquirida Pode ressair, pode ressair Relaxa Olha o pulo da direita lá Tô plantando Ele pode vir pular a base e vir da lavanderia É isso que ele vai fazer Bomba plantada Equipe inimiga eliminada Boa Boa Vamos dois Granada que ele é antes de eu vou ir pelo pilar Vou smocar lá e vou ir rushar pelo pilar Beleza Lançando o frenado É avançado aqui no telhado ou na lavanderia Radir, você tenta pegar fundo em cima ali Olha lá se tem em cima Aqui dá dois, pô Dá dois, manda dois Tá no fundo Tá naquele lixinho Avançou aqui, ó Tem dois fundos Tem no bomba e tem no fundo lixeira Ah, já tava agachado Engenheiro no telhado Rushou em você, gente Pistola O Rita é ele Eu dei uns 10 de dano Tá, mas dá pra vocês ganharem esse round ainda Boa O engenheiro tá caminhão Engenheiro caminhão Na direita do caminhão Em cima e na bomba Em cima e bomba Boa, em cima Eu tô sem smoke Bomba derrubada Embaixo, na esquerda Na esquerda É seu, é seu Equipe inimiga eliminada Missão cumprida Vamos rushar Vamos rushar empilhadeira e plantar na 1 Rushar empilhadeira Só vai o Radir por cima Só vai você por cima, Radir Bomba adquirida E crava lá em cima Espera o Adidas chegar em cima, galera Crava em cima Aí nós vai por baixo Smocar a base de lavanderia E a gente tá pro bom Eu vi smoke base Beleza Cravou? Crava lá em cima, Adidas Vai Só tacar a smoke aqui pra frente Tá aqui já Vou ficar na lixeira O engenheiro tá por aqui então Cuidado aí Eu vou ficar mocado na lixeira Engenheiro, fuzil lixeira Eu acho que tá marotando aí também Eles marcaram o fundo Pode ficar na 1 Eu fico na 2 lá Beleza, beleza Dá pé pra mim também Dá pé de 1 primeiro Dividir aí, rapaziada Vai ficar os 4 na 1 Só eu aqui na 2 Ficá em cima e você, Adidas Você morreu, eu te resto Ficando no fundo doido É 2, tem lá 2 Eu marco o bomb Eu marco o bomb Ficam vocês aí Eu marco o luxo deles aqui na lixeira Lançando granada Ficam um aí Ah, já luxou já Ele não abriu O engenheiro tá aí Fui, tem ele na granada Tá na direita Conseguem me dar um pé Peguei no bomb Peguei no bomb Boa Tem x1 Tem x1 Dá pé pra ele me ressar Dá pé pra ele me ressar No bomb No bomb For hit Rodada bem sucedida Pega Você tá tomando HF Não dá HF Raditz Eu vou te dar pé Marca a saída do L lá Eu vou marcar da Nilba A esquerda Marca a saída deles do L Não deixa eles passarem lá não Tenta marcar sem dar a cara aqui pra direita É dois Pode virar Tomei do médico Hitei o sniper Saiu dois do L Boa No Nilba Médico na Nilba Médico na Nilba Costa a base Costa a base Costa a base Perdemos a rodada O inimigo eliminou nossa equipe Nilba é entre os containers no meio Não, entre os containers ali no meio No head glitch É, no head glitch Marca a direita agora, Edith Você marca a esquerda aqui Isso, pode marcar de baixo mesmo Vou marcar aqui o L Vira nada aqui Na empilhadeira Tem aqui no L Passou por baixo Ó, virando nada O bombe 1 Ele está fazendo road no meio Caramba, eu estou ouvindo você aí Pensei que tinha aqui no L Me derrubou o sniper Não, tem aqui sim Tem aqui Tem aqui Engenheiro comigo Tem aqui também Peguei engenheiro aqui A bomba não está com ele Não está não Não está não Não está não Beleza O corpo deles é nosso Bomba plantada Fuzil aqui É o médico Fuzil base Lavanderia a base Ah, correu Peguei esse cara na base Ah Porra Nessa Eu vou ressalhar o Smith lá Beleza Não vai dar tempo Não vai dar tempo Não vai dar tempo Dá sim Dá, vai Dava Dava tempo Eu ressalvo o Hadiths Você não vai dar tempo Mas não vai dar tempo Mas não vai dar tempo Foi mal Foi mal Foi mal Tá lá a parede da lixinha Tá cravado em mim Embaixo 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 Já era, já era Morreu, morreu Você matou Eu pensei que tinha três Bomba detonada Tem aqui dez Demorou pra sair um cara do meu tá Não, demorou pra sair um cara do meu tá Não, demorou pra sair um cara do meu tá Ah Vou te dar pé de novo, Hadiths Marca a direita agora Marcou, olha, Skrrr Tchau Ué Ganada ou não Que bom Que bom Fiquei recuado Aponta não Deixa ele subir Caso assim Mó que um Mó que o verde Acho que eu vim ver Bomba plantada Peguei um sniper lavanderia Granada Oh, tem médico no azul Nossa, tem o verde Granada Eu vou abrir lixeira Eu vou fazer lixeira Ai, ó Nossa Ué, briga pra quem dá Bomba desarmada com sucesso Vencemos a rodada Descendo os locais de instalação da bomba Início da rodada Início da rodada Tô no meio aqui Colocou o verde Vira lá, Hadiths Eu fico aqui Plantando 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 Bomba plantada Acho que eu peguei planta Ele Granada Eu abro lixeira Espera aí Vou esmocar Não vai não Granada Vou esmocar também Granada Em cima do cano Sniper Granada Tem na casa alta Também Na casa alta Tem no cano Nada lixeira Casa alta Sniper Me pegou de lá Pulo Empilhadeira Ruxando por baixo Sniper Ruxou por baixo Na esquerda Tá no caso do seu meio Ah, já é Foi mal Ai, não, tá Deu por baixo Pra quê? Já baixou Perdemos a rodada O inimigo eliminou Nossa equipe Prepare a bomba No local De instalação Dos inimigos Início da rodada Bomba adquirida Os caras estão sempre avançando ali pela direita Vou tentar abrir aqui por cima Bomba derrubada Meu Deus Deve ter mais Calma, calma, calma Até que é ninguém lá Bomba adquirida Ó, tem um Dez de dano nele Tá abrindo direita Faz um fake Vamos pra dois O Dub fica mocado aqui em cima Na um Aí ele planta um Dá pra ir É pra ir pra dois Vamos pra dois Deixa só o Dub aqui Dá uma segurada aqui na dois Até que todo mundo virar Lançando granada Ruxado empilhadeira Ruxado empilhadeira Ruxado empilhadeira Ruxado costa aqui Peguei o sniper Fuzil e me matou Pode vindo Pode vindo Mata esses caras da ponte Aí já era Pula daí primeiro Não mata o meu de cima não Caralho Não morre Não 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 É um É um pente inteiro Ah lógico A gente precisa matar tudo Perdemos a rodada O inimigo eliminou Nossa equipe Vamos um Mas tá indo muito pra dois Um pra um Eu subo com a Jits Início da rodada Bomba adquirida Puxou aqui ó Fui hit Fui hit Senta na pistola Caralho Taca no canal da casa acima Sniper tá fulminando Nossa Um inimigo eliminou Nossa equipe Caralho Se quis doze Tanto Vamos lá de novo Vamos lá de novo Início da rodada Bomba adquirida Tem que parar de dar um tiro E não dar o segundo Pensando que o primeiro vai matar Mano Eu morri por causa disso Eu dei um Não deu outro Vai ser roxado de novo Ele está marcando avançado Ele está marcando avançado Pode virar Pode virar Tem empilhadeira também Não pode virar também Eu fico aqui Subiu tem empilhadeira Cuidado pra uma tomada aqui Do container Pilar 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 Ah mas eu vou puxar o fuso Dá-lo com o rucho da empilhadeira Ele está no pilhar da empilhadeira Deixa ele lá Deixa ele lá Vamos tomar aqui Vamos pegar essa bomba Não consegue plantar ainda Claro que eu estou sem smoke Red glitch da direita Avançado aqui Vou pegar Bomba adquirida Estou plantando Para a base deles É a lavanderia Não imaginei que ia vir da lavanderia Perdemos a rodada Como eu não imaginei que ia vir da lavanderia Vamos virar isso aí Início da rodada Uma acertação aqui O jeito vai ser a gente entrar por cima Porque aqui embaixo não está dando Tem que ter mais uma coisa Acho melhor na próxima Tem que estar Dá pra frente Olha, está crescendo lá Lá de baixo Está doido Aguenta isso É um tiro Valeu Vem aí Eles estão em empilhadeira Sobe aí Sobe aí A lei Eu sei Smoka lá Smoka as costas Smoka as costas Aqui Um hit Caio essa escada Boa Só a fuzil Só a frente Só a frente Será que a gente tem linha de mag 7 Vou perguntar se espera Eu vou marcar uma avançada Nada na 1 Por enquanto também nada na 2 Sniper em cima Dois em cima Tem mais dois aqui em cima Tudo em cima Granada lá Pode morrer a granada lá em cima Está tudo em cima Acabou Se bloqueou por cima Aqui Cuidado com o vira deles Boa Está lá ainda Está lá ainda Boa Levou o médico Tranquilo Dá pra mim essa Pode ir lá Dois em cima Tá, tá Vem cá parado Deixa eu te ajudar Vou marcar uma avançada na 1 Vou marcar a escada Alguém marca a janela alta Vou subir Beleza Deixar o bomb 2 no tal Ninguém vai me deixar Nada riu aqui Nem ponte Vai ser dois Estou virando Nada aqui é dois Cuidado na avanderia Já pode ter avançado Granada Nada aqui no fundo Tem um cara marcando o posto Boa Dropo a bomba Eu que smokei aqui Eu que smokei aqui Eu que smokei aqui Eu que smokei aqui Trabalho? Uhum Já ouviu Foi assim Ai meu Deus Ficarei certinho Na minha Na milha Toma a galinha Ah Sniper na minha frente Empilhadeira Faça aí É a médica Boa Em cima Nas costas aqui Nas costas aqui Smit Cheiro Ah mano Eu tava atrás do bagulho Sniper tá Tá os dois na mesma Mas lá no red glitch Do container Tá ligado Não é nessa reta aí mesmo Ah lá Em cima não Ele já pulou Tá os dois na mesma Embaixo Telhado Sua esquerda Isso aí Você que pijou a PT Vencemos a rodada, a bomba foi desarmada. Descendo os locais de instalação da bomba. Inicio da rodada. Peraí que eu já vou, ele tá acabando aqui. É que é complicado. Peraí que eu já vou aqui em cima. Deixa eu e o... isso, deixa eu e o sniper aqui em cima. Nada a dois não. Peguei na um em cima. Pode virar lá, vou ficar se eles estiverem fazendo o fix. Aqui eles estão plantando muito fácil não. Peguei no container que sobe. Nada a um. Passar por verde ou... Tem empilhadeira. Tem empilhadeira. Endoplate ou enge. Beleza, tô virando. A bomba plantada. Queia. Plantando. Granada! Avançando o granada! Avançando o granada! Avançando o granada! Tem empilhado! Ah, dentro do bombe. Tem empilhado. Tá lá no canto. Ficou muito ruim? Cara, vai. Vai dar uma meia da igreja. Embaixo, embaixo aí. Percemos a rodada. Nossa equipe foi eliminada. Descendo os locais de instalação da bomba. Eu vou marcar esse um. Deixa eu marcar esse um. Sim, tá na rodada. Espera que eu desço pra te pegar. Fica no pé já. Aqui eles não vão plantar não. Eu vou descer, viu? Vai. Vai ser um. Pode virar um já. Pode ir. Só cravar lá que quando tiver plantando eu vou matar. Eu não vou pegar a granada. Bomba plantada. Nossa, eu nem ouvi plantando, mano. Não sou de granada. Não sou de granada. Não sou de granada. Bugou. Saiu, mano. Que erro. Ah, eu nunca ouvi pra passar. Nossa, eu sou engenheiro. O inimigo eliminou nossa equipe. Mano, bugou. Não deu pra ver ele plantando. Eu também não ouvi pra mim. Eu não ouvi pra mim. Meu Deus, mano. Início da rodada. Já que ele foi pra baixo, eu não subi. Caramba, mano. Eu sempre escuto quando os caras em que tá bomba plantando, eu escuto e já vou e mato. Eu não ouvi o cara plantando. É dois. Passou. Passou. Vamos ganhar esse round aí. Vamos empatar. Mas eu nem apareci. Ai, meu Deus. Vai na fax. Dá o pé lá. Já tem engenheiro no bomba. Aí, atrás, atrás. Atrás, atrás. Peguei. Bomba plantada. Peguei. Peguei dinheiro no planter. Peguei mete coxado no telhado. Peguei fuzil no planter. Peguei a bomba. Pilar, pilar, pilar. Me pegou. Só matar ele. Ganhei esse round aí, pelo amor de Deus, mano. Fez o pilar, velho. Aí, aí. Atrás é caixinha. Ele tá te rodando. Boa, caralho. Tem que lembrar, não. Pode desarmar. Porra. Nossa, tem com muita pouca vida. Caramba. Também é a capa. Bomba desarmada com sucesso. Vencemos a rodada. Plante a bomba. Peguei a bomba. Vai meio aí, ó. Não, vai meio. O KS tá ruxando muito costa. Crava pra ele não vir costa. Não, peguei. Vamos combar a granada aqui na direita. Chega aí. Lançando granada! 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 Peguei. E o resto? É isso aí. É isso aí. Dá uma vida aqui depois. Não aguenta aí. Você vai ficar bem. Ninguém vai vir ninguém. Olha lá. Você vai ficar bem. Valeu, cara. Tem na 1. Peguei. Beleza aí. Valeu mesmo, cara. Tô plantando. Lançando granada! Equipe inimiga eliminada. Rodada bem-sucedida. Marca essa 1 avançada. Os 3 que tá na 1, marca avançada. Os outros 2, continuam a 2. Marca a janela, vou marcar a escada. É isso, mano. É muito avançado aí. Cuidado com a empilhadeira aí, ó. Marca um aqui na janela, o outro marca empilhadeira. Ah, meu. Deixa ele na escada. Passa no meio da perna dele. Vai lá, gente. Você ajuda ele lá. Tá indo aí, ó. Você tá mirado. Dá uma... Deixa que o maroto tá aqui agora. Lançando granada! Deitado. Bomba plantada! Como? Como? Fulhite! Tá os dois lavanderia. Costa. O médico e o sniper rushou por aí para a costa. Vou lá na nossa base. Vai vindo da sua esquerda, dessa parte. Whatcar... Essa você vai achando moleque? Percebamos a rodada. Nossa equipe foi eliminada. Vamo lá, vam lasci. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Quarto round que eles entram na Mega... Prepare a bomba no local de instalação dos inimigos. Início da rodada. o bomba de querida tá onde? já foi, voltou vai lá na 2, eu pego as costas tem aqui nas costas já tem em cima de mim tem em cima de mim boa, boa, boa tem outro, tem outro tem outro em cima pode deixar ele, pode deixar ele vai lá pelo L pra ele não matar vocês peguei peguei tem no bomb 2 vamos pra um alguém tem smoke? eu tô sem, smoke lá eu vou ficar aqui na lixeira que smoke é essa? não pode não essa é ele tem em cima também quem tem antes de smoke? alguém tem mais smoke? marca empilhadeira marca empilhadeira alguém tá vindo da lavanderia bomba plantada sai da lavanderia eu pego relaxo ah, papa não vamo lá, vamo lá vamo finalizar essa daí descendo os locais de instalação da bomba vou marcar 2 avançar dessa vez não, não, não melhor não ele está vindo muito não vai vai meu Deus vou dar dois é só ele vira vocês lá vira vocês lá pra deixar que eu fico aqui eu não sei se ele tá mirando eu tô deixa eu jogar tenta não deixar eles plantar a bomba tenta não deixar eles plantar a bomba tenta não deixar eles plantar a bomba bomba plantada eu me enriquei eu me enriquei eu me enriquei eu pego engenheiro vem embaixo embaixo ah, rushou aí embaixo lançando granada pode ressar ele é que tá em cima ele morreu em cima segura, segura a pé segura a pé ele vai em cima da perna sniper na direita comigo uniu boa empilar pode desarmar pode desarmar parado meu Deus desarmar 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 lá eu vou ressar aqui caramba dormiu o CF inteiro mas foi GG é o DSF freg pode ser não tio caramba cara eu não tenho nada eu acho que não tenho você eu tenho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho